Caraca! E aí? E aqui a gente se vê de novo. E aqui a gente se vê de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô em choque. Imagino como é que deve estar a coisa aí dentro pra você. Como é que foi essa tua estreia quebrando tudo no Rock in Rio? Primeiro que esse convite já me deixou já bem empolgado, né? Eu juntei tudo que eu mais amo e a minha forma de expressar num show só. Com meus amigos, minha família. Então, pra mim, a energia já tava muito boa antes do show, sabe? Alguns dias que a gente vem aliando, ensaiando, entrando em contato com a criançada também pra andar de skate, pra passar uma mensagem positiva. Então, pra concluir dessa forma, é tipo estopim, né? Foi perfeito. Não, e vocês fizeram de tudo, é isso? Pela primeira vez na história do Rock in Rio, você montou um skate park ali em cima, trouxe o Pedro Barros, trouxe a molecada do skate, projeção, o VJ, tudo, meu Deus. Eu fico pensando assim, como é que é pra botar tudo isso de pé, meu Deus? Ah, foi um corre, mas foram várias equipes, né? Teve o pessoal que fez a montagem das pistas. O Pedro Barros foi o nosso... Pedro e o Luquinhas também, Luquinhas do Ademáfia. Os dois foram nossos diretores do skate, tipo assim, sabe? Eles que guiaram todo mundo. Eu tava falando antes da gente subir que cada pessoa que tava ali no palco e atrás do palco também, são todas pessoas muito especiais. E a gente conseguiu se reunir pra trazer aquilo que a gente ama, que a gente acredita, que a gente gosta. Pra mim, foi um sonho realizado. De fato, assim, em todos os aspectos, é talvez um dos dias mais felizes, mais importantes, assim, da minha vida. Tá ligado? Ai, cara! Não, e você? Porra, eu tô emocionada. Porque... É muito massa ver isso acontecendo, isso acontecendo da forma que você imaginou fazer. E... sei lá, tô muito orgulhosa. Tô até meio desconcertada, galera. Foi mal, foi mal, foi mal. É que é foda, é foda ouvir você falando... Voltei. Com tanto carinho de tudo, sabe? Da forma que você pensou nas coisas, da forma que você traz todo mundo junto, esse cuidado, esse carinho, e isso transparece pro público todo, tá ligado? Isso contagia quem tá aqui, eu que tô te assistindo, quem tá assistindo de casa, quem tava ali na chuva... Até a chuva parou, velho, pra ver teu show, que isso, tá ligado? Isso é muito foda. Certo, graças a Deus. É... A gente olhou pra cena lá da chuva, e tudo que tava acontecendo. E sempre tem alguma coisa técnica, que... Pode mexer ali com o show, né? Mas... Ali na terceira música, a chuva parou, e tudo se alinhou, o pessoal tava andando, as músicas tava soando bem, a rapaziada cantando, então foi tudo que a gente sonhou, eu diria até muito mais. É isso, porque já é muito complexo botar um show, né? Num palco desse tamanho, com banda, você também trouxe banda pra se apresentar nesse show. Já é complexo assim, do zero. Um showzaço, com muitos instrumentos, muitos outros shows, muita troca de palco, um mundo de fio, um monte de coisa, mais um skate park, mais uma galera, mais VJ, mais porro Mia também, fazendo pichação, sabe? Pá! Mia, porra, é um cara que é uma figura muito especial, assim, dentro da pichação, da arte de rua, é um cara que vai totalmente bater de frente com o sistema, com as ideias dele, pra mim, quando eu vi a arte dele pela primeira vez, também foi um sonho trazer ele pra fazer isso aqui acontecer, é um cara que tem uma relevância muito grande dentro do que ele faz, né? Quem não conhece, por favor, também vá atrás do trabalho do cara que vai fazer você pensar. Talvez até conheça, mas não saiba que ele é ele, tá ligado? Talvez até conheça e não saiba quem é ele. E também o Heitor e o Pinguim do Charlie Brown Jr., que eu acho que esse foi a cereja do bolo, assim, em tudo, porque a gente poderia ter feito sem eles, mas com eles traz uma aprovação, uma benção muito grande, assim, por parte, né, de toda a história do Charlie Brown Jr., e que eu tenho pra mim, assim como eu falei, o Chorão é um anjo na minha vida. As palavras, as músicas dele me salvaram e me deram um caminho pra fazer o que eu faço hoje. Então, é isso. Foi foda, tá ligado? E, assim, de longe, o show mais cheio, né, o show de abertura do palco Sunset com o maior número de público de longe, assim como a gente viu no Lola no início do ano, que foi a primeira vez que eu vi ter o show ao vivo, e, assim, a cada momento mais que eu te conheço e que eu te vejo no palco, eu entendo todo esse movimento e queria saber se você se acostuma com isso, que eu acho, tipo assim, surreal, deve ser muito foda fazer uma parada dessa, sabe? É... Ah, eu acho que eu nunca vou me acostumar, né, é difícil se acostumar. Eu que sou um cara mais reservado, mais de boa, assim, muitas vezes eu não... A pessoa que eu sou no dia a dia não condiz com o fato de eu ser artista, porque eu sou tímido, tá entendendo? Então, é... O que que eu tava falando mesmo? De se acostumar com toda essa galera, todo esse público... É, nunca vou me acostumar, acho que eu nunca vou me acostumar, cada vez é uma emoção maior e é isso que faz o show ser tão bom, importante. Antes de subir no palco eu tive que chorar, chorar, chorar muito, pra eu não chorar no palco, tipo assim, tá entendendo? Tô ligado, eu quase chorei aqui com você agora, eu entendo, eu entendo. Então, é bem essa vibe, eu subi ali contendo minhas emoções e foco na missão, pra dar um bom show e passar a mensagem que a gente queria. Tímidos também são artistas e é isso, a gente canaliza a emoção pra outras coisas e pra lugares diferentes pra poder entregar o melhor e, cara, eu acho que você entregou o melhor mesmo, assim. Tá todo mundo muito impressionado, a internet, a nossa equipe do Multishow, a transmissão, a gente tá aqui há dois dias e realmente fez uma parada muito histórica hoje, tá ligado? Porra, foi... A gente vem fazendo história cada vez mais, nós tamo aí, viu rapaziada? Fica de olho, é a 30 no Comando e é o Nordeste que tá na casa, tem. É, porra, o Fortaleza tá muito orgulhoso desse momento. E, cara, você tem uma tatuagem de pizza no braço, eu vi agora enquanto você tava fazendo o show, eu tenho um hambúrguer nas costas também e me identifiquei, é sobre isso. Acho que você também tem uma pegada leve e divertida de trazer as coisas que também... Traz pra outro lugar, sabe? Porra, é isso, é... No dia a dia eu como muita pizza, então eu tive que fazer uma pizza no braço, mas aí depois de um tempo eu também me arrependi, porque... Falei, nossa, saúde em primeiro lugar, né, velho? Eu vou ficar olhando pra essa pizza e vai ficar dando vontade de comer o tempo inteiro. Ainda bem que o seu hambúrguer era nas costas. É... Tu vai ficar aí, dá uma curtida, dá um rolê, agora dá mais uma chorada se for o caso? Possivelmente, possivelmente. Vou ali chorar no cantinho... Tamo junto, rapaziada. Gratidão, todo mundo que assistiu aí. É nóis. E até a próxima edição, hein? Se Deus quiser, não vai tá fazendo um bagulho ainda maior, mas sinistro pra vocês. Ainda mais fã. Satisfação, porra, máximo respeito. Obrigada. Um trabalho pra você hoje. Pra nós, pra nós, pra nós. Rock in Rio ao vivo é só no Multishow e no Canal Biz. Tudo nosso de novo!